Apresados alunos, em mais uma aula no ambiente virtual de aprendizagem, durante esse regime letivo remoto que nós estamos vivendo, nós vamos ver sobre as noções gerais sobre testes de imunodiagnósticos. Então, para entender esses testes de imunodiagnóstico, vocês precisam compreender que a interação entre antígenos, ou seja, as moléculas estranhas, e os anticorpos que fazem a defesa, essa interação é feita pela formação de múltiplas ligações não covalentes entre o antígeno e os aminoácidos do sítio de ligação dos anticorpos. E apesar dessas forças serem fracas quando comparadas às ligações covalentes, o grande número de interações resulta em uma grande energia total de ligação, E essa capacidade também específica de ligação dos anticorpos tem sido aproveitada para a realização de diversos testes laboratoriais, visando então detectar, quantificar e até mesmo caracterizar antígenos em particular. E tem aplicação em pesquisa científica, no diagnóstico de doença, e também na soroepidemiologia. Dessa forma, os testes imunodiagnósticos vão ser aqueles que se baseiam na especificidade da resposta imune para detectar anticorpos, antígenos e até mesmo linfócitos. Assim, pode-se fazer o diagnóstico de infecções, detectar autoimunidade, processos alérgicos ou até mesmo neoplásicos. E também serve para detectar e até mesmo quantificar hormônios e drogas. Inicialmente, esses testes eram feitos com reagentes não marcados. E aí, as reações de precipitação ocorriam com a interação do anticorpo solúvel e do antígeno solúvel também, formando um precipitado insolúvel que nós podemos quantificar. Esse tipo de reação é utilizado para detecção ou até mesmo para separação de um antígeno específico. Por volta de uma década após o surgimento das reações de precipitação, surgiram as técnicas baseadas na aglutinação. Com isso, vai-se usar a mistura de um anticorpo que é solúvel com antígenos que são particulados, ou seja, insolúveis, que podem ser células, bactérias, fungos. Assim, a mistura vai formar esse aglutinado visível. Essa técnica é utilizada para detecção de anticorpos específicos e utilizada, por exemplo, em testes de tipagem sanguínea. Então, quando vocês fazem tipagem ABO, muitas vezes vocês veem o aglutinado mostrando uma reação positiva. E nada mais é do que um teste de aglutinação. Esse teste, eles têm um poder de detecção de 500 a 1.000 vezes maior do que os testes de precipitação. E esses testes anteriores, eles dependiam, então, da habilidade do anticorpo e da especificidade do antígeno em formar grandes imunocomplexos. Podia ser em solução ou até mesmo em gés, que pudessem ser detectados por vários métodos óticos, sendo possível, então, e tendo sido de grande importância no início desses estudos. Atualmente, eles foram quase que todos substituídos por métodos mais simples, baseados em anticorpos ou antígenos imobilizados. Então, a partir de 1950, os reagentes começaram a ter marcação. Portanto, os imunoensaios e a quantificação da concentração do antígeno começaram a fornecer uma sensibilidade e uma especificidade extraordinárias e se tornaram, então, técnicas padrão para as pesquisas e também para as aplicações clínicas ou nas pesquisas científicas, como nós vamos ver nos próximos slides. Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco mais dos testes com marcação, especificamente dos ensaios de imunofluorescência, dos ensaios imunoenzimáticos, que nós chamamos de ELISA, ou ensaio imunossorvente ligado à enzima, que é a mesma coisa, e também os imunoblotins, e também dos novos testes, que são os ensaios moleculares, como a reação de cadeia em polimerase ou PCR, que vocês não podem confundir com a proteína C-reativa. O que vamos falar é do teste que vocês não estão ouvindo aí na televisão, no rádio, vendo na internet, que é o PCR e que está sendo feito, por exemplo, em relação ao coronavírus. Vamos falar também de outro teste molecular, que é a hibridização molecular. Então, começando, vamos falar um pouquinho das reações de imunofluorescência. Então, essas reações de imunofluorescência, elas são utilizadas para detectar antígenos em soluções ou tecidos. Para isso, vai se utilizar anticorpos marcados com enzimas ou até mesmo com fluorocromos, que podem ser visualizados em microscópios específicos, como o que vocês estão vendo aí. Assim, essa técnica, ela vai se basear na capacidade das moléculas de anticorpo de se ligarem covalentemente ao fluorocromo, sem perder a sua reatividade específica com o antígeno. Sendo que os fluorocromos vão ser substâncias que absorvem a luz ultravioleta e emitem luz visível. Geralmente, é utilizada em lâminas, para plasma ou para o sangue, ou até mesmo nos tecidos que nós chamamos de imuno-estoquímica. O interessante é que essa técnica foi utilizada a primeira vez no Brasil em meados de 1970. Então, elas vão utilizar microscópios potentes e específicos e vai ser possível visualizar agora, até na tela do computador, essas marcações. Aqui, o que vocês estão vendo é uma série de fluorocromos. Então, temos a fluoresceína, que vai marcar em verde. Há um comprimento de onda, que ela sofre excitação para emitir a cor. A ficoeritrina, que vai ter uma excitação de 480 a 565 no comprimento de onda. E emite a cor vermelha, com emissão de 578 nanômetros. Então, podem ser usados vários fluorocromos diferentes, dependendo da técnica que se deseja. As reações, então, de imunofluorescência, podem ser reações diretas e indiretas. A imunofluorescência direta é uma técnica para identificar a presença do antígeno em uma amostra de tecido ou em suspensões celulares. A gente fala que ela é direta porque os anticorpos dirigidos contra um antígeno específico, como uma bactéria, por exemplo, ou um protozoário, já foram acoplados ao fluorocromo, como o FITSI, que emitirá uma luz verde. Dessa forma, o antígeno é detectado pelo anticorpo primário. Por isso, geralmente, se faz um esfregaço na lâmina, trata o esfregaço, ou seja, incuba o tecido com o anticorpo marcado com fluorocromo, lava a lâmina delicadamente para remover o excesso de anticorpos marcados, que não foram ligados no tecido e vai ver a visualização no microscópio específico de imunofluorescência. O resultado é que os anticorpos marcados, que reconheceram e se ligaram aos micro-organismos, irão exibir intensa fluorescência, como eu estou tentando mostrar para vocês nessa imagem, que é relacionada a uma nefropatia. Então, olha como o tecido... Então, no slide anterior, vocês perceberam como que o antígeno estava marcado, o tecido marcado emitindo fluorescência. Já na imunofluorescência indireta, ela também permite a mensuração de anticorpos no soro e a visualização de antígenos nos tecidos, ou até mesmo nas superfícies celulares. Entretanto, ela vai utilizar dois anticorpos, ou seja, ela é realizada de uma maneira diferente. Uma vantagem em relação à imunofluorescência direta é que a indireta, ela apresenta uma fluorescência mais intensa e a classe também do anticorpo específico, ou seja, se é IgM ou se é IgG ou outro anticorpo, ela também poderá ser determinada. Para realizar essa técnica, então, é realizado um esfregaço com antígeno. Entretanto, essa incubação inicial é feita com um soro suspeito de conter anticorpos contra esse antígeno, sendo chamado de anticorpo primário. Após a incubação, as lâminas vão ser lavadas para remover os anticorpos não ligados, deixando apenas os anticorpos específicos ligados ao antígeno. Assim, esses anticorpos podem ser detectados por meio de nova incubação, agora com o anticorpo secundário, que estará marcado com o fluorocromo e que vai reconhecer o anticorpo primário ligado. Nova lavagem vai ser realizada para retirar os anticorpos que não se ligaram e a lâmina vai ser examinada para verificar a presença da fluorescência, o que indica que o anticorpo estava presente no soro testado, como vocês estão vendo aí nesta imagem. Então, tudo que está verdinho é a marcação. Aqui, neste quadro, estão apresentadas algumas vantagens e desvantagens das duas técnicas. Então, vale ressaltar que as reações de imunofluorescência, elas podem auxiliar no diagnóstico, por exemplo, de Leishmania chagase, de Tripanossoma cruzi, na Campylobacteriose genital bovina. Mas, apesar dessas técnicas ainda serem empregadas na rotina laboratorial, elas estão sendo gradativamente substituídas por testes imunoenzimáticos, tanto pela necessidade de microscópios específicos, e que são caros, e também pela subjetividade de leitura por parte do examinador, e também pela impossibilidade de automação dessas técnicas. São técnicas um pouco mais demoradas, e que a subjetividade na leitura é um problema sério. Então, nós entramos numa outra linha, nos ensaios imunoenzimáticos. Eles são utilizados tanto para detectar, quanto para quantificar antígenos e anticorpos. E vão ser utilizados aparelhos que fazem a leitura, por exemplo, da densidade óptica, retirando então a subjetividade do examinador. Esses imunoenzaios são muito utilizados na medicina veterinária, e usam anticorpos marcados, ou seja, conjugados com enzimas, como a peroxidase e a fosfatase alcalina, usando também sistemas de amplificação, que tornam esses testes, possibilitando ter então uma maior sensibilidade. Nessas técnicas, as soluções incolores, elas vão reagir, tornando o produto final colorido. E essa cor vai surgir pela ação das enzimas, que vão atuar no substrato, e vão poder ser visualmente identificadas como reações positivas. Dentre, então, os mais importantes imunoensaios utilizados na medicina veterinária, está o ensaio imunodissorvente ligado à enzima, que nós chamamos de ELISA. Esse teste, ele pode ser utilizado tanto para detectar e mensurar anticorpos, sendo chamado, então, de ELISA indireto, ou para detectar e mensurar antígenos, ou ELISA sanduíche, ELISA direto. Esses testes são altamente sensíveis, eles são seguros e também de baixo custo. Para a realização dos testes, são utilizadas placas com 96 poços, onde vão ser colocadas as amostras. Então, cada pocinho que vocês estão vendo aqui, que eu estou tentando marcar, cada poço pode ser colocado a amostra de um paciente diferente. E, geralmente, a gente faz ou em duplicata, ou até mesmo em triplicata, para ter uma maior segurança. Colocando também positivos e negativos no teste, para ter uma maior confiabilidade. Uma das técnicas, então, mais comuns de ELISA, é que é utilizada para detectar e mensurar anticorpos específicos contra um determinado antígeno, sendo chamada de ELISA indireto. Para a realização desse ensaio, então, os poços que estão aqui, então, cada um desses é um pocinho e vai representar um poço só. Um poço só. Então, esses poços, dessa placa de poliachireno, ele vai ser encubado com o antígeno. E eles vão se ligar fortemente à placa. Então, tudo que vocês estão vendo aqui, verdinho, é o antígeno. Após a lavagem, para a retirada do que não estiver ligado, vai ser adicionado o soro do paciente que se deseja testar. Então, no soro, vai estar presente os anticorpos. Após incubar e lavar a placa para a remoção dos anticorpos que não foram ligados, a presença de qualquer anticorpo que tenha se ligado ao antígeno vai poder ser detectada adicionando uma solução contendo um outro anticorpo. E esse anticorpo, ele vai estar conjugado com uma enzima. Esse anticorpo, então, marcado, vai se ligar ao anticorpo do paciente que vai estar ligado no antígeno. Então, após essa nova incubação e lavagem de novo, essa ligação pode ser detectada e também mensurada por meio da adição de um substrato contendo a ligação para a enzima. A utilização, então, de uma enzima e do seu substrato tem sido empregado para garantir que um produto colorido possa ser observado no poço. E a intensidade dessa cor será proporcional à quantidade de anticorpos presentes e podem ser lidas por meio da espectrofotometria. Então, tem aparelhos para fazer essa leitura. Outro tipo de elisa é chamado de elisa sanduíche que pode ser utilizado para detectar e mensurar um antígeno específico. Nesse caso, os poços, eles vão ser incubados com um anticorpo específico para o antígeno ou o que nós chamamos de anticorpo de captura. Depois, a solução com o antígeno é colocada e vai ser capturada, ou seja, vai se ligar ao anticorpo de captura presente nos poços. Depois disso, é colocado o anticorpo específico que vai estar presente, por exemplo, no soro ou na saliva do que a gente quer detectar. E a gente vai chamar isso de anticorpo de detecção. Em seguida, é adicionado um outro anticorpo, agora marcado com a enzima e que vai reagir com o anticorpo do paciente. Entre todas essas etapas, são realizadas lavagens para retirar o que não ficou ligado, porque senão daria uma reação falso positiva. Nesse ensaio, a intensidade da reação vai estar ligada, ou seja, a cor está diretamente relacionada com a quantidade de antígeno ligado. e ela vai ser chamada de sanduíche porque forma várias camadas anticorpo, antígeno, anticorpo, anticorpo e são muito utilizadas para detectar, por exemplo, vírus circulantes no sangue de gatos com leucemia felina. Outra técnica que é muito utilizada, mas principalmente em pesquisas, são os ensaios que nós chamamos de imunoblote ou western blote. E eles são muito utilizados para identificar antígenos proteicos com diferentes pesos moleculares. Geralmente, esses ensaios são mais complexos e mais caros que os ensaios de Elisa. A primeira etapa, então, para a realização do imunoblote, ele consiste na separação em um gel por eletroforese dessa mistura complexa de proteínas que a gente pode chamar de extrato total. de forma que cada componente vai se localizar em uma banda proteica única com seu determinado peso molecular. A segunda etapa, ela vai envolver a transferência destas bandas de proteínas para uma membrana de nitrocelulose, pois é mais fácil trabalhar com a membrana do que com o gel que é muito quebradiço. A transferência é feita colocando a membrana e o gel num aparelho de transferência utilizando tampões apropriados e as proteínas elas vão ficar imobilizadas na membrana de nitrocelulose sem perderem a sua conformação. Então, nesta imagem vocês estão visualizando a membrana já com as proteínas imobilizadas. Com a transferência dos antígenos proteicos, é possível detectar os anticorpos que se liguem a esses antígenos. Para isso, a membrana ela vai ser incubada inicialmente com o soro contendo anticorpos específicos. após a lavagem é adicionada uma solução de anticorpos marcados com uma enzima. Depois de nova lavagem para a remoção das antiglobulinas não ligadas, é adicionado um substrato que evidencia uma cor nas bandas onde o anticorpo se ligou ao antígeno e a membrana ficará marcada onde houver a ligação. Se o anticorpo for marcado com um isótopo para se identificar a banda deve ser feita uma autoradiografia em um ambiente escuro e utilizada uma membrana fotográfica que será revelada pela banda marcada como vocês estão visualizando. Então, só marca onde teve a ligação. Então, as proteínas onde não tiveram ligação com o anticorpo específico elas não vão ser marcadas. então, cada banda que vocês estão visualizando é um local onde o anticorpo de vários pacientes se ligaram. Então, para cada uma dessas tirinhas é um paciente diferente. Vejam que as proteínas elas possuem pesos moleculares diferentes. As quatro últimas fitas são de soros de pacientes negativos, ou seja, que não reagem com nenhuma banda antigênica. Essa técnica é utilizada para identificar antígenos importantes em micro-organismos ou até mesmo parasitas complexos. Na medicina veterinária, elas podem ser utilizadas, por exemplo, na detecção de encefalopatia espondiforme bovina, ou seja, a doença da vaca louca, a salmonelose ou a leishmoniose visceral americana. E também, como eu já disse, a salmonelose. Na medicina, pode ser utilizada, por exemplo, para a identificação do HIV. Como vocês puderam perceber, ao longo do tempo, os imunoensaios demonstraram ser sensíveis e conseguem fazer a detecção de antígenos e de anticorpos, como o ELIS e o imunoblote. Apesar disso, com o tempo, surgiram novas técnicas moleculares, que são ainda mais sensíveis e específicas. Por exemplo, a detecção de ácidos nucleicos provenientes de um agente infeccioso pode ser realizada por meio da reação de cadeia de polimerase, que nós chamamos de PCR. E, geralmente, essa técnica é superior aos métodos imunológicos convencionais, porque elas conseguem detectar os indivíduos contaminados antes mesmo da detecção de anticorpos. Como vocês devem estar assistindo aí na TV, alguns alunos até já me perguntaram, a identificação, por exemplo, do coronavírus. Em pacientes que são portadores, ela é detectada dias antes da detecção dos anticorpos. ou seja, dias antes, eles podem verificar se o paciente está com o vírus antes mesmo de produzir anticorpos contra o antígeno viral. Então, essas técnicas moleculares, elas também são automatizadas e eficientes e possuem uma maior sensibilidade com uma identificação mais rápida e até mesmo mais precisa. Então, a chance de dar um falso negativo fazendo a técnica correta, ela é menor também. Então, verifique em dias, desde o início dos sintomas, quando o PCR pode ser utilizado e quando as técnicas sorológicas vão poder ser. A reação em cadeia de polimerase ela é baseada na capacidade de amplificar, ou seja, aumentar quantidades muito pequenas de ácido nucleico de maneira altamente específica, para que possa, então, posteriormente, ser facilmente detectada. A multiplicação das cadeias de DNA in vitro ocorre devido a variações na temperatura em um aparelho chamado termociclador. E vai consistir em várias etapas. O processo, ele depende das sequências iniciadoras, os primers, de quatro nucleotídeos do DNA, além de necessitar de uma enzima termoestável, que é a taquipolimerase. Então, se nós temos um tecido ou uma amostra com pequena quantidade de DNA de um vírus, por exemplo, a primeira etapa consiste no processo de desnaturação, com o aquecimento da amostra a cerca de 95 graus. Com o aquecimento, a fita de DNA irá se separar em duas fitas simples. Assim, se a sequência de nucleotídeos deste DNA for conhecida, os oligoneucleotídeos específicos de DNA de fita simples, que vão ser os primers, eles podem ser adicionados na amostra do tecido, onde eles se ligarão ao DNA viral e irão atuar como um molde para a síntese de uma nova fita de DNA em um processo chamado de anelamento. Com a adição, então, da enzima chamada de DNA polimerase ou ataque polimerase, novas fitas de DNA complementares serão montadas a partir desses oligonucleotídeos em um processo, então, de extensão. e esse ciclo, então, ele vai ser repetido e o aquecimento, anelamento do oligonucleotídeo, montagem de nova fita de DNA. Isso é feito por volta de 25 a 30 ciclos. Então, a cada novo ciclo, vai dobrar a quantidade de DNA específico presente na amostra. e geralmente vão ser realizados esses 25 a 30 ciclos resultando em muitas cópias que podem ser analisadas em um gel de eletroforese. E as bandas características do DNA podem ser identificadas. Então, estima-se que seja de 2 elevado a 30 a quantidade de bandas ou quantidade de DNA específico. Então, essa imagem que vocês estão vendo está mostrando em um gel onde foi feita a amplificação do DNA que estava presente na cena de um crime. Então, essa segunda fileira e a DNA da cena do crime. E aí, eles vão comparar com o DNA de 3 suspeitos. Quem que vocês acham que é o suspeito mais provável? qual que está colaborando com esta banda? Então, olha aqui, o DNA do suspeito número 1 não, porque não tem a banda. O suspeito número 2 tem duas bandas de DNA amplificadas e o suspeito número 3 uma banda idêntica. Então, quem vai ser o suspeito mais provável? Pensem e me contem na aula. Dessa forma, a reação em cadeia de polimerase, ela começou como um método alternativo para o diagnóstico de doenças infecciosas. Mas ela é uma técnica que permite a detecção de agentes infecciosos altamente específicos e sensíveis, como no caso aqui do coronavírus, em especial no diagnóstico de doenças zoonóticas e elas vão possibilitar um tratamento até mais eficaz e seguro. Entretanto, os ensaios de PCR podem também ser utilizados para amplificar genes específicos do DNA de um animal e detectar, por exemplo, uma imunodeficiência. Pode ser utilizado para fazer sexagem fetal. Testes de paternidade podem ser feitos também para verificar a compatibilidade em doações de órgãos, por exemplo. Então, essas técnicas elas têm que ser feitas com muito cuidado para impedir que o DNA do pesquisador entre nas amostras e possam também dar resultados errados, porque são técnicas altamente sensíveis. Muitas vezes, então, como nós percebemos, que vocês já devem ter visto na literatura, os testes sorológicos podem não diferenciar uma resposta imune vacinal de uma resposta infecciosa e eles não são capazes de detectar anticorpos nos estágios iniciais da doença. Por outro lado, como nós vimos, as reações de PCR ou reações de cadeia de polimerase, elas possibilitaram uma detecção rápida e sensível de patógenos. Entretanto, o PCR, ele não consegue identificar a distribuição espacial dos micro-organismos nos tecidos, fazendo, por exemplo, associações com o local da lesão. Com isso, estão sendo desenvolvidos métodos de diagnósticos in situ, ou seja, que conseguem detectar, utilizando anticorpos ou sondas de oligonucleotígenos, patógenos específicos diretamente no tecido. Então, essa hibridização fluorescente em situ, que nós chamamos de FISH, é um método estoquímico que permite visualizar, identificar e enumerar a localização simultânea de micro-organismos no tecido, utilizando sondas conhecidas. Então, não é mais necessário fazer com que haja cultura para identificar o micro-organismo. Elas são técnicas altamente sensíveis. Então, após a preparação do tecido, geralmente colocando em forma aldeído ou outras substâncias, esses tecidos, eles vão ser colocados em lâminas, as amostras, elas vão passar por um processo de permeabilização, o que vai permitir a ligação de sondas contendo os oligonucleotídeos, que vão reconhecer o DNA ou o RNA. Depois, é feita a visualização direta nos microscópios desses cortes epifluorescentes que vão estar presentes nesses cortes histológicos. Essa técnica, ela também permite visualizar as sequências de ácidos nucleicos de forma que elas sejam examinadas no interior das células sem alterar a morfologia ou a integridade dos compartimentos. As duas principais vantagens da FISH sobre a imunohistoquímica são a maior facilidade de sintetizar sondas específicas marcadas do que produzir anticorpos monoclonais ou até mesmo policlonais que vão possibilitar a detecção somente de bactérias viáveis nos tecidos no momento da fixação. Então, é uma técnica altamente específica e altamente sensível. Nessa imagem, vocês podem visualizar o RNA de células utilizando a hibridização fluorescente in situ, ou seja, a FITSI. Então, vocês veem, olha as marcações com sondas diferentes verificando exatamente o contorno celulares e as marcações que o pesquisador desejava fazer. Então, se for um micro-organismo, ele vai estar marcado e sendo verificado por essas sondas. Então, o que nós percebemos é que a utilização das sondas de DNA marcadas com fluorescência, elas podem ser utilizadas, por exemplo, para detectar anomalias cromossômicas, identificando, então, anormalidades como a leucemia e o câncer, podem ser utilizadas para fazer o diagnóstico de síndromes genéticas, por exemplo. Elas podem ser utilizadas em tecidos que estejam preservados em formol, amostras de sangue periférico, amostras da medula óssea, amostras pré-natais como a vilosidade coriônica, líquido hominiótico, sangue fetal e até mesmo no material de abortamento para tentar identificar o motivo. Na medicina veterinária, a FISH foi utilizada para diagnosticar vários agentes infecciosos. E como na patologia veterinária, a determinação da etiologia, ela auxilia muito para caracterizar as lesões histológicas nos casos de infecções, a FISH pode ser um avanço, pois ela permite analisar em situ, sem a necessidade necessidade de isolamento bacteriano e verificar também o padrão de invasão e a colonização do tecido. Mas também é uma técnica que exige microscópios específicos. Dessa forma, pessoal, nós podemos perceber que as interações entre os antígenos e os anticorpos, elas são poderosas ferramentas utilizadas tanto nos laboratórios de pesquisa, quanto na prática clínica, seja de médicos da medicina humana ou de médicos veterinários. e elas são fundamentais e é muito importante que vocês tenham o conhecimento destas técnicas até para poderem utilizar quando vocês se formarem e também nas pesquisas que vocês forem fazer durante a graduação. Então, terminando, aqui se encontram as referências no ABAS, no livro de imunologia celular e molecular, vocês vão olhar o apêndice 4, que fala das técnicas laboratoriais comumente utilizadas em imunologia. No iantizar, no imunologia veterinária, que vocês já conhecem, é o capítulo 41, falando de técnicas de imunodiagnóstico. As técnicas de hibridização em situ vão estar neste artigo do Neves e Guedes, que eu coloquei para vocês no material da aula de hoje. Então, eu espero que vocês estudem, voltem para o Hangout para tirar todas as dúvidas. as dúvidas.